e bem gente isso aqui é a ponte né do gravatar né uma ponte aos pedestres claro do gravatar beleza vou filmar ela aqui vou filmar essa parte dessa área que você vê aqui certo que a parte que tá em crescimento mas é abrir outras regiões por lá mas aqui é a parte mais antiga que sempre rolou por aqui né é isso aí esse contexto aqui de manguezais né área bacana no contexto aqui do acesso da praia do gravatar ou seja após a ponte é chamada praia do gravatar essa parte de cá é abrido um aquele porto aqui a gente chama de porto aqui né isso aí só pra você ver aqui um pouco dessa filmagem aqui esse contexto aqui de manguezais muito bonito né e como disse né no contexto aqui do abril do una né é ao longe também você pode perceber ali a casa tal é o acesso do abril do una para a praia do gravatar né essa esse atalho que tem por aqui estou aqui nesse contexto gravando e mostrando para vocês também né certo é isso aí vamos que vamos mostrando um pouco da minha condição de área aqui né saí do abril do una e vim para a praia do gravatar vim a pés aqui por essa parte por esse atalho caminho antigo né estou mostrando aqui a vocês tá bom é isso aí veja aí mas esse pedaço aqui do acesso para lá certo é porque eu tô gravando na verdade voltando então retornando da praia do gravatar para abrir do una retornada nessa trilha como falei aqui a pés aí você tá vendo aqui esse ponto aqui alagado passando por aqui e mais aqui outro pedaço aqui desse campo de futebol aqui né tá mais próximo ali as casas né nesse contexto aqui aqui e lá frente já dá para ver carros e outras casas primeiro andar e por aí você vai que é a parte que foi a conexão até chegar na praia do gravatar daqui da abril do uma é até a praia do gravatar certo é isso aí estou retornando como falei da praia do gravatar para abrir do uma nessa trilha por aqui a pés como vocês podem ver aqui é digamos o porto né tem algum nome específico mas no momento não lembra eu tenho até um vídeo já daqui dessa área mas é onde a pessoa vem pega o barco e vai para lá para a boca da barra né pescadores até parceiros também é legal né e também daqui pessoas chegando para aí certamente na praia do gravatar né e aqui como eu falei já mostrei dentro dessas casas aqui e um campo aqui tá esse aqui tá pior do que o outro tá mais organizado que esse aqui mas o pessoal se se divertir na pelada né pois é então vemos aqui praia do gravatar ou abril do una né acesso da praia do gravatar e assim é aí os barcos ali né pessoal o pessoal também também aqui nesse pátio então pega o barco vai pescar ou passear para a boca da barra lá na adiante aqui na praia do una nesse contexto aqui e aqui praia do gravatar certo é mais adiante vai para essa trilha aqui a pés ou então quem for de carro né vai pelo caminho mais específico bom eu estou aqui finalizando o vídeo aqui mostrando então ao porto aqui desses barcos de pesca eu até passeio para quem quiser passear e por aí você vai tá bom um abraço se você está no canal do youtube da reserva já nem se você compartilha dá seu like se inscreve e por aí você vai Deus abençoe